Bom pessoal, infelizmente a gente está vivendo um momento tenso aí na política externa, mundial, internacional, com essa invasão da Rússia e a Ucrânia. E aí o PT veio aqui e fez essa declaração, depois apagou, mas o print aqui é eterno. Então olha aqui, nota oficial. O PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa que nunca se justifica dentro dos princípios que regem o direito internacional político. Eles continuaram aqui embaixo. Essa política imperialista produziu o quadro geopolítico que explica o atual conflito da Ucrânia. Tal conflito, frisa-se, é basicamente um conflito entre Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos não aceitam uma Rússia forte e uma China que tende a superá-lo economicamente. Imagina só o PT no poder num momento desse daqui, num momento tão delicado desse. E eles já estão dizendo que a culpa é dos Estados Unidos, que não aceita aí as imposições da China e da Rússia. Deixa seu comentário aqui abaixo. Oremos para o povo que está sofrendo, inocentes que estão sofrendo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.